Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Acautele-se dos Falsos Profetas. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 15 a 23. Acauteleis-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome, não expulsamos demônios? E em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos começar analisando o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículo 15. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está nos dizendo que devemos ter cautela com os falsos profetas, ou seja, devemos ter cuidado para evitar a enganação que vem dos falsos profetas. Devemos ter precaução para não acreditar nas mentiras dos falsos profetas. Devemos ter previdência para evitar cair nos golpes dos falsos profetas. Devemos ter uma prudência alicerçada na vigilância e presença de espírito para manter nossa própria razão ativa e alerta, para não cairmos no engodo das mentiras e maldades ensinadas pelos falsos profetas. Jesus nos alerta que os falsos profetas se apresentam para nós muito bonzinhos, dóceis e amáveis como ovelhas, apresentando-se a nós com toda essa docilidade e bondade externa, porque desejam conquistar nossa confiança. E Jesus nos alerta que os falsos profetas, na verdade, possuem dentro de si grande maldade, abrigando de forma oculta seus pecados, desejando apenas tirar proveito daqueles a quem enganam, pouco ou nada se importando com o prejuízo que causam a seus seguidores, e não raro quando abrigam crueldade em seus corações, até mesmo querendo que os seus seguidores sofram. Há um ditado popular muito antigo que diz, Quem te agrada pode estar armando uma rede a teus pés. Há um ditado popular muito antigo, vou repetir, preste atenção. Quem te agrada pode estar armando uma rede a teus pés. Assim, Jesus nos pede cautela. Veja novamente o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículo 15. Os falsos profetas abrigam dentro de si inúmeros pecados e transgressões das leis de Deus. Por exemplo, os falsos profetas, que têm aversão ao trabalho, que querem ganhar dinheiro fácil, sem nada a fazer, e que são movidos pela ganância, ou seja, pela ambição desmedida por dinheiro, estes falsos profetas desejam apenas ganhar dinheiro fácil dos fiéis, ao ministrar a palavra de Deus. Em decorrência disto, ao citar trechos das escrituras, seu entendimento da palavra será muito pobre ou até mesmo incorreto, pois a sua avidez por dinheiro cega-lhe as vistas, de forma que a interpretação das escrituras que oferecerá aos fiéis será muito pobre ou até mesmo errônea. Outro tipo de falso profeta é aquele que abriga dentro de si a ideia errônea de que pode utilizar a palavra de Deus para ganhar dinheiro, imaginando que ficará impune deste roubo aos fiéis porque acredita no entendimento errôneo de que, porque Deus é bom, o livrará de sua pena, quando, na verdade, o entendimento correto é de que Deus, justamente por ser bom, é todo justiça. Não lhe dá o direito de roubar os fiéis e, assim, Deus lhe aplicará o seu castigo. Desta forma, movido também pela ganância, este falso profeta dificilmente conseguirá extrair das escrituras alguma sabedoria. Normalmente, nada ensinando de útil aos fiéis ou, pior, ministrará entendimento errado das palavras de Deus. Um outro tipo de falso profeta é aquele que não acredita em Deus. Ele não acredita nas leis de Deus, não acredita na justiça e no bem e utiliza-se das escrituras apenas para ganhar dinheiro dos fiéis. Como este falso profeta não acredita em Deus, ele pouco se importa de ser injusto, mal e cruel. Em virtude disto, além de buscar extrair dinheiro do povo, agirá de má fé, modificando propositalmente o sentido das palavras de Deus, sempre tentando dar-lhes significados que possibilitem a todos serem escravos das paixões mundanas e de toda sorte de erros e pecados, enganando a todos com muita habilidade, sempre professando mentiras de maneira muito convincente. Assim, tudo que este falso profeta ensinar será errado. Seus seguidores perderão muito dinheiro e ouvirão palavras que buscarão desviá-los das verdadeiras leis de Deus e acorrentá-los à escravidão das paixões mundanas, da devassidão e dos pecados. Outro tipo muito perigoso de falso profeta é o fanático. O falso profeta fanático, desprovido de razão, desprovido de juízo, acredita que é inspirado por Deus, quando, na verdade, é inspirado pelo maligno. O falso profeta fanático, por não gozar de juízo perfeito, apresenta um discurso inflamado, vendo-se em seu semblante uma fé cega, assustadora e desprovida de razão. Este tipo de falso profeta, o fanático, desprovido de razão, é muito perigoso porque ele mesmo, em sua falta de juízo, acredita ter razão em tudo o que diz. E, por este motivo, por esta convicção interna errônea, torna-se muito convincente em tudo o que diz e ensina, de forma que pode ser muito perigoso ao arrastar multidões que seguem de maneira cega as loucuras que ele professa. Outra característica do falso profeta fanático é que ele não acata o diálogo, não acata se submeter a uma conversa com raciocínio lógico, visto que, com a lógica, se lhe derrubariam as bases errôneas e imaginárias que lhe sustentam, de forma que, para ele, todos estão errados. Não acata que ninguém o questione de maneira lógica e lúcida. Não se submete a um questionamento lógico e racional por outras pessoas, de forma que o fanatismo e a falta de razão e de juízo são seus únicos mestres. Citei alguns tipos de falsos profetas. Existem muitos outros tipos não citados aqui. E a forma como os falsos profetas se apresentam pode apresentar diferentes cores, tons e matizes, mesclando e apresentando juntas várias características dos diferentes tipos de falsos profetas, sempre mostrando suas características de acordo com os pecados que eles cometem. Veja os ensinamentos de Jesus em Mateus 7, versículos 15 a 20. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Por ventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. em uma reflexão muito simples e clara, Jesus nos convida a olhar para as árvores e seus frutos, comparando isto com os falsos profetas e seus frutos. Há árvores que dão frutos maus, que não podem ser comidos pelos seres humanos. E há outras árvores que dão frutos bons, que são comestíveis e nos servem de alimento. Como as árvores que dão maus frutos aos falsos profetas, que modificam o sentido original da palavra de Deus e professam mentiras, causando grande mal a quem lhe segue. Como as árvores que dão bons frutos aos verdadeiros profetas, que ensinam a palavra de Deus com o significado verdadeiro, palavra de Deus que serve, então, de alimento espiritual para o ser humano. Os falsos profetas afastam as pessoas de Deus e seus ensinamentos buscam conduzir as pessoas ao tormento eterno, sempre ensinando as pessoas a desobedecerem as leis de Deus. Já os verdadeiros profetas aproximam as pessoas de Deus e buscam conduzi-las à vida eterna, sempre ensinando as pessoas a obedecerem as leis de Deus. Os maus frutos, os frutos do maligno, são a injustiça, a desarmonia, a discórdia, a braveza, a violência, o desrespeito, o egoísmo, a vingança, o ódio e o mal. Os bons frutos, os frutos de Deus, são a justiça, a harmonia, a paz, a mansidão, a brandura, o respeito, a compaixão, o perdão, a misericórdia, o amor, a justiça e o bem. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você que é um artista famoso, uma atriz famosa e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que o ensinamento de Jesus ou da Bíblia mudou a sua vida. Você que é um cantor famoso, uma cantora famosa e gostaria de vir aqui neste programa contar a sua experiência pessoal de vida com Jesus. Você que é o dono de um restaurante famoso, de uma loja famosa, de uma empresa famosa, enfim, você que é uma celebridade e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que recebeu até mesmo um milagre de Jesus e de Deus, por favor, me solicite através do e-mail nilson.a. ponto brena arroba gmail.com Muito obrigado. E o segundo recadinho é para você ouvinte deste programa. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube dentro de alguns dias e você poderá revê-lo na íntegra. Visite meu canal do YouTube Nilson Brena, assista este e outros de meus vídeos e inscreva-se no meu canal do YouTube Nilson Brena, bem como ative o sininho do lado direito da inscrição para que o YouTube lhe envie um aviso sempre que eu postar um novo vídeo. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja novamente os ensinamentos de Jesus em Mateus 7, versículos 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É muito importante que você aprenda a refletir por si mesmo, utilizando o raciocínio lógico e a sua razão interior. Tenho para mim que ninguém entrará no céu como um papagaio que repete palavras que ouviu e que não lhe sabe o significado. Nem também ninguém entrará no céu como um robô que segue uma sequência de linhas que lhe foram programadas e não tem consciência do que executa. Ainda tenho para mim que ninguém entrará no céu como um concordino que aceita tudo o que lhe dizem sem raciocinar, sem questionar, sem colocar à prova de sua razão e juízo interior as supostas verdades que se lhe desejam que sejam aceitas. Se você apenas repete tudo o que te dizem como um papagaio, se você apenas executa tudo o que te dizem como um robô, se você concorda com tudo o que houve sem fazer uma reflexão à luz da razão, você não está permitindo que seu espírito manifeste a vida que ele possui e ainda você poderá ser uma marionete na mão de pessoas de má fé, uma marionete na mão de mentirosos, de enganadores, de fanáticos e de todo tipo de falsos profetas. Assim, é muito importante que você utilize a sua razão interior para refletir sobre tudo o que você ouve e lê. É muito importante que você utilize o seu juízo interior para refletir sobre tudo o que você ouve e lê. Ao fazer sua reflexão, busque calcular as consequências da suposta verdade que você ouviu e deduza quais são seus frutos. Se forem frutos maus, você não deve aceitar aquele ensinamento, mas você deve sim rejeitar o que lhe foi ensinado. Se forem frutos bons, você deve absorver e se nutrir daquele ensinamento, buscando incorporar o aprendido em sua vida. Veja o que Jesus segue nos dizendo em Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo que aqueles que se dirigem a Deus apenas de lábios, mas não obedecem as leis de Deus, não entrarão no reino dos céus. Não adianta alguém jejuar, rezar por horas a fio, adorar a Deus de forma vazia, apenas de lábios, se no dia a dia não obedecer as leis de Deus. Perceba que muitos que até mesmo receberam dons de Deus, sendo capazes de profetizar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus e fazer muitas maravilhas através do nome de Jesus, não entrarão no reino dos céus se eles forem praticantes da iniquidade, ou seja, se eles forem pessoas que agem de maneira má, perversa, injusta, portanto, desobedientes às leis de Deus. Podemos concluir que entrarão no céu as pessoas que praticam a equidade, ou seja, as pessoas que têm consideração pelos direitos de seu próximo, as pessoas que levam em conta o que é justo, as pessoas que têm disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Podemos concluir que entrarão no céu as pessoas que têm integridade de caráter, fibra moral, retidão e amor ao próximo. Veja novamente as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? e então lhes direi abertamente Nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Eu quero te recomendar que a partir de hoje você adote um novo hábito em tua vida ler a Bíblia Sagrada faça assim comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia onde estão os ensinamentos de Jesus pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento após ler e entender o Novo Testamento leia então o Antigo Testamento da Bíblia após ler o Antigo Testamento volte a reler o Novo Testamento da Bíblia então leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias até o fim de sua vida na internet há versões online gratuitas da Bíblia Sagrada na internet há versões grátis da Bíblia em formato PDF e você pode ler no seu smartphone grátis ou se preferir compre uma Bíblia em papel com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura por um preço popular muito acessível estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br www.radiomundial.com.br relacionado ao vídeo que você ouviu hoje eu tenho no meu canal do Youtube Nilson Brenna o meu vídeo de número 17 chamado O Conselho Interior Repetindo no meu canal do Youtube Nilson Brenna o vídeo 17 O Conselho Interior Este vídeo é muito importante tem tudo a ver com o tema que nós falamos hoje porque neste vídeo você aprenderá a sacar dentro de você mesmo a sabedoria que você precisa para todos os momentos para todos os momentos da sua vida fáceis momentos difíceis você tem dentro de você um conselheiro interior que pode te ajudar você mesmo de forma grátis 24 horas por dia você tem dentro de si um conselheiro interior e neste meu vídeo número 17 O Conselho Interior você aprenderá a utilizar este conselheiro interior que você já tem com você gratuitamente dentro de si mesmo meu canal do Youtube Nilson Brenna o vídeo 17 chamado O Conselho Interior quero te recomendar também você que é jovem assista o meu vídeo número 11 Caminhos para os Jovens neste vídeo eu dou dicas e caminhos excelentes para que você não se perca na vida veja quanto mal quanto sofrimento está acontecendo no mundo atualmente tudo porque as pessoas começam em caminhos errados na vida já logo cedo na juventude e depois não param mais de errar então para que você seja feliz tenha saúde felicidade prosperidade e conquiste tudo que esta vida tem de melhor e conquiste também a vida eterna ao lado de Jesus e de Deus assista o meu vídeo de número 11 Caminhos para os Jovens lá no meu canal do Youtube Nilson Brenna vou encerrar o programa de hoje te deixando três lindas mensagens eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir pela Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilsonantoniobrena e você encontrará meus e-books por um preço excelente e-books 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 eu nilsonantoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório a sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua 2ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook Youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim Nilson Antônio Brena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilson antônio brena mais uma vez meu muito obrigado e aí o o O que é isso?